Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer o sorteio de quem ganhou o CD do Valmir no post que a gente pediu pra curtir no Facebook do programa Nós prememos os nomes e imprimimos, deixa eu pegar Os nomes estão aqui Sara Aro, Guilherme Vinícius, Maria Emília Cunha, Mel Garcia, a banda Puck, o Angelo Ah, e muita gente, eu vou jogar de uma vez O vencedor é a vencedora Amanda Jardim Piccoli Parabéns Amanda, você ganhou o CD do Valmir nessa promoção Faça como a Amanda então, que ganhou o CD Continue acompanhando nossas novidades no Facebook e no site E a gente se vê então no próximo sorteio E não perca domingo o programa Estúdio, às 14 horas na TVRB Até lá!